Piero Manzoni A arte não é verdadeira criação. A arte não é verdadeira criação e fundação, senão quando cria e funda lá onde as mitologias têm seu próprio fundamento último e sua própria origem. Para poder assumir o significado da própria época, a questão é, portanto, chegar à própria mitologia individual, no ponto em que ela consegue identificar-se com a mitologia universal. O crivo que permite tal separação entre o autêntico e a escória, que nos leva a descobrir, em uma sequência incompreensível e irracional de imagens, um complexo de significados coerentes e ordenado, é o processo de autoanálise. É através dele que nos reconectamos a nossas origens, eliminando todos os gestos inúteis, tudo aquilo que em nós é pessoal e literário no pior sentido da palavra. Recordações nebulosas da infância, sentimentalismos, impressões, construções intencionais, preocupações pictóricas, simbólicas e descritivas, falsas angústias, fatos inconscientes que não afloram a superfície, a imensa iluminação de sábado à noite, a repetição contínua em sentido hedonista de descobertas exaulidas. Tudo isso deve ser eliminado. Através desse processo de eliminação, o originário humanamente atingível vem manifestar-se, assumindo a forma de imagens que são nossas imagens primeiras, nossos tótens, nossos e dos autores e espectadores, pois são as variações historicamente determinadas dos mitologemas primordiais, mitologia individual e mitologia universal identificam-se. Tudo deve ser sacrificado a esta possibilidade de descoberta, a esta necessidade de assumir os próprios gestos. A própria concepção habitual de quadro deve ser abandonada. O espaço-superfície só interessa ao processo autoanalítico como espaço de liberdade. E também não deve preocupar-nos a coerência estilística, pois nossa única preocupação possível é a pesquisa contínua, a contínua autoanálise, com a qual apenas podemos chegar a fundar morfemas reconhecíveis por todos no âmbito de nossa civilização.